Bem, gente, esse vídeo aqui é para falar sobre Portugal. Será que Portugal é o Vale do Silício da Europa? É nesse vídeo que a gente vai imergir nesse assunto e vai discutir um pouco o porquê Portugal se intitula o Vale do Silício da Europa. Antes, eu quero lembrar para você dar uma curtida nesse vídeo, comenta aqui se você gosta, o que você gostaria de ver no canal, porque isso vai nos ajudar a melhorar ainda mais o que a gente entrega através do canal. Bom, dito isso, a gente vai falar sobre esse tema. Portugal tem realmente um ecossistema muito vibrante, principalmente antes da pandemia. A gente esteve aqui em setembro de 2019 com nossa formação e o que a gente percebeu é que naquele momento estavam surgindo várias startups, vários hubs de inovação, principalmente motivados por um evento chamado Web Summit, que é um dos maiores eventos do mundo. Reúne aí muita gente, atores desse ecossistema de inovação, investidores, startupeiros, pessoas que vão até esse evento para conhecer, para se conectar, palestrantes, autores de vários bestsellers aí mundo afora falando desse ecossistema e é onde tudo acontece. Então, se uma capital consegue reunir tantas pessoas em um mega evento como o Web Summit, ela pode ser considerada o Vale do Silício? Obviamente que não. Eu sinto frustrado até alguns de vocês com essa resposta, mas assim, o que a gente percebe é que toda a capital que se intitula o Vale do Silício de algum lugar já está, de alguma forma, dando o merecimento ao Vale do Silício, que não é para qualquer um e é muito difícil, inclusive, copiar. O Vale do Silício cresceu tanto que, se você acompanha um pouco das notícias relacionadas ao Vale, você sabe que o custo não só do aluguel, de uma moradia, mas de um ponto comercial chegou às alturas por lá e inviabilizou mesmo a chegada de grandes empresas, tanto que a própria Microsoft, desde o início, há muito tempo atrás, já preferiu tirar a sede do Vale do Silício para levar para capitais mais, digamos assim, economicamente interessantes. A sede principal da Microsoft é em Redmond. Existe uma sede da Microsoft no Vale, mas de um tamanho muito menor do que a que existe em Redmond. E grandes empresas já anunciaram que vão sair de lá também por conta desse custo abusivo de se manter. Mas, voltando ao nosso foco, para Portugal, o que Portugal tem que pode se equiparar ao Vale? Bom, Portugal tem realmente já um hub muito grande de ecossistemas de inovação. Se você não sabe, pode acompanhar através do Startup Digest, que semanalmente envia os eventos que estão acontecendo. Claro que a maioria deles, nesse momento, digitais, mas, acabando a pandemia, existe uma grande chance de todos eles voltarem a ser presenciais. E são eventos, na maioria das vezes, de network, onde você vai para conhecer investidores, vai para conhecer parceiros, quem sabe até sócios mais à frente do teu negócio. Então, esse ecossistema, essa vibração, existe em Lisboa, tal qual no Vale do Silício. Qual é a grande diferença? A quantidade. O Vale do Silício tem praticamente um evento por dia, ou mais, pagos e gratuitos, para todos os gostos e qualidades. Eventos que acontecem dentro do Google, da Microsoft, do Facebook, de empresas de tecnologia menores. Então, o ecossistema, ele já é muito maduro, ele já é muito sólido. Em Portugal, a gente vê essas iniciativas, iniciativas como o Web Summit, que é gigante, mas que ainda são poucas, se equiparadas ao Vale do Silício. Então, já existe realmente uma movimentação muito interessante em torno do tema. O que atrapalha Portugal? No quesito inovação, o governo ainda é muito lento. Eu abri uma empresa aqui, que seria a extensão da Global, e pouco menos de um ano, eu acabei fechando essa empresa. Primeiro, por conta da pandemia, essa era uma empresa para a gente girar a parte presencial do negócio, mas a gente viu que não seria viável, acabamos fechando, mas também levando em consideração a burocracia. Hoje, eu tenho um negócio nos Estados Unidos, tenho no Brasil, e eu movimento esses negócios sem estar presente naqueles locais. Eu não precisei viajar aos Estados Unidos, não precisei ir ao Brasil, mesmo durante a pandemia. Então, eu piloto tudo remotamente. Em Portugal, isso aí já seria um pouco mais difícil de acontecer. E também equiparada a burocracia de se abrir um negócio, de manter, de informar o fisco, os impostos que você paga. Realmente, nesse quesito, os Estados Unidos estão bem à frente. O Brasil está bem avançado, com as mudanças que fizeram no Simples, mas eu não sei se eu abro um outro negócio aqui em Portugal tão cedo. Eu, certamente, principalmente sendo um negócio digital, preferiria abrir nos Estados Unidos ou no Brasil, já que eu conheço bem como é que funciona por lá. Agora, isso não é fato intimidante, né? Isso porque existem vários editais, tal como no Brasil, vários programas de fomento e inovação. E como é que isso funciona? Bom, você faz parte de uma aplicação, né? Então, imagina que milhares de pessoas aplicam. Você vai passando por etapas de seleção, de melhoria do teu negócio, até chegar um momento em que você apresenta e recebe investimento. Normalmente, quando esses investimentos acontecem, você aí precisa formalizar o negócio. Então, esse modo de operação, ele existe. Alguns editais provavelmente vão exigir que a empresa esteja aqui em Portugal, outros não. Normalmente, quando existe aí o investidor externo, ele não quer saber do governo, não quer saber do país, ele quer saber onde é mais proveitoso para a startup. Agora, quando existe dinheiro governamental, aí sim o governo exige que a empresa, tal como funciona no Brasil, esteja no solo de onde o governo está investindo. Que, na minha opinião, nada mais justo, né? Você, por um lado, recebe recurso, mas esse recurso precisa estar investido naquele local onde você reside, onde a empresa existe e tem que ser de acordo com o governo. Acredito que muita coisa ainda tem para acontecer. Nos hubs que eu visitei, junto com o meu grupo de mentores, em setembro de 2019, eu vi muita coisa interessante, eu fiz contato com muitas pessoas de outras nacionalidades, pessoas falando em inglês, em português, em espanhol. Então, é um ecossistema realmente vivo, que tem tudo para crescer pós-pandemia e que vai, com certeza, se solidificar ao longo do tempo. Já existem aqui condições boas para você criar uma empresa inovadora. Agora, é difícil equiparar realmente ao Vale do Silício, porque, como eu já disse, é um ecossistema solidificado que já existe há muito tempo e que já está em um outro patamar. O que falta para chegar ao nível do Vale do Silício? Primeiro, essa desburocratização do governo, ela é muito importante. Segundo, a quantidade e qualidade do que você vê nesses eventos, ou seja, você, no Vale do Silício, vê muita coisa interessante e com uma grande quantidade. Então, em Portugal você vê também, talvez falte essa quantidade, mas o que eu acredito que seria uma pedra fundamental seria as empresas maiores já preparadas para comprar essas menores e isso aí, ao longo do tempo, representar realmente uma bola de neve que possa se expandir de forma brutal. E eu estou equiparando a empresas como o Google, que fazem isso constantemente no Vale, o próprio Facebook, que também tem um apetite muito grande por pequenas empresas, a Apple, enfim, as grandes empresas que você conhece. Se você quiser ficar um pouco mais à par dessas movimentações e saber exatamente do que eu estou falando, você pode acompanhar um site chamado TechCrunch, que é como se fosse um jornal, usando um termo antigo, um jornal digital da área de tecnologia, e um site também pertence ao grupo chamado CrunchBase, que fala dessas movimentações. Quem recebeu investimento, quanto foi o investimento, quem comprou candy, quanto foi essa compra, enfim, você vai saber diariamente, semanalmente, como é que estão essas movimentações. E se você olhar para lá, realmente você vai perceber que o Vale do Silício está em um outro patamar e realmente tem aí uma qualidade muito maior quando se fala em ecossistema desenvolvido. Portugal não está longe, mas ainda tem bastante coisa aí para ser feita, principalmente do lado governamental.